Aqui de frente com o Hospital do Rio, já vi meu filho, graças a Deus ele está muito bem. Aí nós viemos de Uber e eu estamos aqui esperando o ônibus, eu quero voltar de ônibus. Faz tempo que eu não saio de casa, então eu vou voltar de ônibus. Só quero agradecer a Deus por ter dado tudo certo, esse hospital é maravilhoso, o atendimento, os enfermeiros, meu filho fala que são muito educados, a comida é nota 10, maravilha. Quando Deus entrega a bênção para a gente, é só alegria. A bênção não vem pela metade, vem completa. Glória a Deus! Agora eu vou voltar de ônibus e vou filmar um pouquinho a rua, que eu gosto muito de olhar a paisagem. Tem vários vídeos no canal, eu olhando a paisagem. Então, enquanto a vida passa, a gente olha a paisagem. Muito bom, né? Maravilha! Que Deus abençoe o Hospital do Rio.